Segundo a organização da AgriShow, a expectativa é de retomada da sucessão de recordes de público e geração de negócios e faturamento. A projeção é de que o volume de negócios superem pelo menos o dobro do resultado obtido em 2019, última edição da feira antes da pandemia, que foi de R$ 2,9 bilhões. Considerada a principal do calendário do agronegócio brasileiro, a feira em Ribeirão Preto deve reunir inovações em agricultura de precisão, fertilizantes, pecuária e irrigação, máquinas agrícolas, entre outros setores, além de colocar os potenciais compradores em contato direto com as linhas de crédito oferecidas pelos bancos para a viabilização dos negócios. Dez empresas de Matão irão marcar presença na AgriShow de 2022. Duas são pioneiras e cofundadoras da feira, Baldan e Marquesan. Depois de dois anos no formato digital, as empresas não escondem o orgulho de terem participado de todas as edições do evento. A AgriShow tem todas as expectativas positivas. Depois, realmente, depois de dois anos, duas edições de AgriShow em função da pandemia, nós estamos voltando com tudo. Vai ser mais de 800 empresas expondo. Estão todas as áreas tomadas e a gente entende que vai ser uma feira de sucesso. Todas as áreas tomadas por estantes das empresas, isso é isso que reforça a importância da AgriShow, né? Não só a importância do AgriShow, mas as empresas que acreditam para mostrar suas tecnologias, seus produtos e fazer negócios. Porque nós vivemos em negócios e por isso que a feira existe. Porque nós mostramos para o agricultor o produto, ele conhece, ele tem a oportunidade de conhecer. Propiciamos condições de negócios para que sejam feitos negócios na feira. Então, esse é o mais importante para a gente conseguir fazer com que essa feira agora, se Deus quiser, que se pandemia aí, se passando a régua nisso aí, todo mundo vacinado. Eu mesmo, graças a Deus, tomei a quarta dose ontem, ontem, tomei a quarta dose ontem. Então, todos nós estamos mais imunizados, mais preparados, né? Então, a feira vai ser um sucesso. Bom, conversar agora com o Celso Ruiz, que é o diretor-presidente aqui da Baldam. E claro, né Celso, aquela expectativa depois de dois anos sem a feira da AgriShow, né? Aquela correria que já é inerente a esse processo, mas acho que esse ano aumentou ainda mais a expectativa, né? Com certeza, Esteves. Aí, dois anos sem a feira presencial, então, a correria, como sempre foi. Mas esse ano aqui, está todo mundo engajado, animado. Estamos voltando aí o presencial, então, bastante felizes e animados aí do que possa acontecer nessa semana da maior feira da América Latina. Foi difícil para falar com você, porque a gente está percebendo essa correria aqui dentro do seu escritório, inclusive, dentro da sua sala, né? Com certeza, é todo mundo aqui. A determinação é uma só, né? Vamos fazer bonito aí na feira AgriShow, vamos levar aos nossos clientes, parceiros, amigos aí, tecnologia, inovação, atendimento, né? É o DNA da empresa, né? Servir bem, né? Atender bem as pessoas e oferecer produtos de qualidade e inovadores. Celso, o Baldam, né? É uma das empresas não fundadoras da AgriShow, mas idealizadoras também, né? Antes do lançamento dela, houve um trabalho anterior, né? E a Baldam fez parte desse movimento, né? Com certeza, o termo fundador, idealizador, mas na verdade, junto com outras empresas, a Baldam foi quem imaginou, traçou e organizou essa feira que começou em 1994. De acordo com o matonense Francisco Maturo, secretário em exercício da Agricultura do Estado de São Paulo e presidente da AgriShow, O momento de retomada presencial da maior feira de agronegócio da América Latina é importante e bastante promissor. Primeiro, vivas aos encontros presenciais. Isso é uma alegria. O brasileiro é do abraço, o brasileiro é do aperto de mão, o brasileiro é do olho no olho. A gente quer fazer negócio olhando no olho. A primeira relação que se estabelece e a mais importante de todas é o da confiança e é o que o relacionamento do olho no olho traz. AgriShow é festa, é alegria, é resultado, é renda, é renda para o município de Ribeirão Preto, é renda para Matão, que está aqui, que é o município que mais tem expositores na AgriShow, é Matão. Então, é bom para todo mundo. Hotéis lotados, restaurantes lotados, tudo lotado e as nossas fábricas com um bom volume de encomendas. Empresas pioneiras da AgriShow, né? Sim, as empresas de Matão são pioneiras. Baldan, Marquesan, Antoniose vem um pouco depois, Matão Equipamentos vem um pouco depois, são mais novas. Mas essas grandes empresas são pioneiras da AgriShow e fundadoras.